Salve galera do Câmera Velha! Beleza, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês um bate-papo que eu tive com um grande mestre, na minha opinião, da fotografia. Para mim, um dos maiores fotógrafos autorais do Brasil, o Orlando Azevedo, que eu já conhecia ele há algum tempo, já tive a experiência de poder sair fotografar com ele, de conhecer um pouco da obra dele, e eu já estava querendo há muito tempo fazer um vídeo com ele aqui no canal, então nessa estadia que a gente passou em Curitiba, ele mora lá, eu aproveitei e gravei com ele. Só que deu um vídeo muito longo, então eu vou dividir ele em duas partes. Na primeira parte é mais um bate-papo mesmo, e na segunda parte, que eu acho que ficou mais especial ainda, ele mostra um pouco da obra dele, do ateliê, do equipamento, enfim, é um bate-papo bem legal mesmo. Então você não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Assista até o final, e não deixe de assistir o próximo aí, que vai ter uma segunda parte. Só para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês do nosso sorteio, que vai rolar assim que o canal atingir os 11 mil inscritos, dessa câmera aqui, então compartilhe o vídeo aí, para a gente conseguir chegar logo aos 11 mil inscritos. Lembrar também que o Câmera Velha tem um projeto no Padrim, onde você pode ajudar o canal financeiramente, a partir de R$1,00 por mês, e ainda receber vários benefícios. Tem muita gente aí que já está recebendo material exclusivo do Câmera Velha, um monte de coisa legal. Beleza? Vou deixar tudo aqui na descrição. É isso aí, aproveitem o vídeo e até a próxima. Mestre Orlando! O mundo já está assim, cara! Não, aqui a gente não pega o tempo. Entra aí, entra, vocês já vão ver. Baixa pra cá, venha! Filma tudo, vamos lá! Bom pessoal, a gente está aqui com Orlando Azevedo. Já tinha vindo aqui anteriormente, mas parece que eu já estou em outro lugar, porque teve uma grande mudança aqui. É, teve uma mudança. Bom, o que eu quero perguntar para você e o que eu quero que você fale é o seguinte. Como você começou com fotografia? Qual é a sua relação com fotografia? Como o canal a gente tem essa pegada de fotografia analógica? Contar um pouco da sua história com fotografia analógica e como você vê essa transição e o seu trabalho hoje, se você ainda trabalha com analógico. Eu sei que você tem um monte de coisa para falar aí. Então, agora com você. Bom, a minha história é desde que eu fui ao planeta Terra e aqui cheguei, que já com 4 anos eu era apaixonado por imagem. No meu caso, exatamente com 4, 5 anos, eu morava ainda nos Açores, onde eu nasci. E a grande informação que eu tinha é praticamente a coleção toda do meu pai e do meu avô do National Geographic, que passaram a ser uma regência posterior e até hoje dentro da minha linha de trabalho, que é muito o registro do patrimônio humano e natural. Ou seja, a paisagem me interessa muito, os oráculos e me interessa muito o ser humano. Sou muito retratista. Então, com 4 anos se inicia essa minha paixão, que é uma convocação, que passa a ser uma missão, que é uma questão de vocação. Com 10 anos eu já tinha a câmera fotográfica. A minha primeira câmera fotográfica foi uma franca de folo. E com 13 anos, logo que eu cheguei ao Brasil, eu fiz o meu primeiro curso. Aí eu fui tentar fotografar um beija-flor com essa câmera e claro que não saiu merda nenhuma. E aí eu tive a felicidade, nessa época, com 13 anos, também de conhecer um inglês, Mr. Holmes, que trabalhava junto com o meu pai, em uma missão especial e que era um laiquista inveterado. E que me decifrou. Então, aí foi um grande aprendizado e com 13 anos eu faço o meu primeiro curso. O meu primeiro curso, olhem, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Não deveria ser, mas tenho. Foi por correspondência, Instituto Universal. Cara, hoje é ridículo. Hoje você vai nos tutoriais da... YouTube. De YouTube, você tem tudo lá. Você tem o privilégio disso, do intercâmbio, da troca, de, acima de tudo, vivência com o outro. Então, isso está tudo aberto. Tem o workshop do que você quiser, tem congresso de foto de casamento, que movimenta cifras astronômicas. Então, é tudo muito mais fácil. Você errava, você não tinha ensinamento. Como é que você ia para um estúdio e fazia foto, por exemplo, de coisa cromada, de espelho, sei lá eu, entendeu? Na mão de obra, você montava um circo. Tinha fotos que demoravam tranquilamente dois, três dias para você realizar. Não era assim, hoje não. Hoje facilitou muito. Eu acho que, felizmente, por um lado. Acho que tem coisas bem claras. E outra, porque a fotografia analógica continua com os seus apaixonados. E esses apaixonados são apaixonados pela questão alquímica, pela questão metafísica que envolve a fotografia. O ato de você colocar um filme. O ato de você adesivar na boca a lingueta para fechar o filme. O ato de você rasgar, colocar na bobina para revelar. A emoção de você ter a emoção ainda molhada escorrendo na sua frente e você olhar a transparência do negativo. Não tem preço que pagar. Não tem. São coisas absolutamente diferenciadas. O que não vai diferenciar nunca é a qualidade do fotógrafo. Seja com uma xereta, seja com uma digital, seja com uma analógica. Fotógrafo é fotógrafo. E foto boa é foto boa. Não é boa, não é. Não é. Está no lixo. Eu falo assim, ninguém é melhor porque fotográfico com uma analógica. Não. Não tem disso. Não tem, não tem. A viagem do olhar... É uma forma diferente. Ela não é melhor nem pior. É diferente. É só isso. Inegavelmente, não era muito o meu caso. Porque eu sempre disparei mesmo. Aliás, qualquer fotógrafo, quando sabe que tem a foto na frente e tem a lá na frente, você manda ver. O digital hoje, então, é piadoso, porque você não tem um custo acelerado. Você usa um cartão ou você usa, que nem eu sempre brinco, você usa duas, três caixas com cartões. É uma coisa que você levar um pacote com 50, 60 filmes. Não é isso. Só que simplificou muito. Simplificou muito. A qualidade é brutal para os digitais. Nós temos um único problema, que é armazenagem. É a tal de guardar a memória de tudo isso. Há uma obsolescência planejada. Disqueta, a gente nem... Isso é uma coisa já arqueológica. E é ontem o disqueta que a gente usava. DVD desmagnetiza. Você perde, você sabe disso. É feito com obsolescência planejada. Os HDs também o são. Começam a ter um aprimoramento maior. De aguentarem hoje, pelo menos, cinco, seis anos. Tem que estar sempre... Mas você tem que estar, eu levanto. O custo também é muito caro. Sempre, para o fotógrafo, quer ver depois a imagem impressa. É o grande tesão, é você ter na mão o tato visual daquilo que você produziu. E isso foi uma coisa que a fotografia digital deu uma quebrada, né? Porque hoje não se imprime muita coisa, né? Cara, é só você ver. É o momento. Uma que você vive o altar do ego da plenitude. Face é ego. Não existe crítica, não existe parâmetro. Não existe, principalmente, não existe crítica. Um fotógrafo tem um determinado nome, de repente, pode postar uma foto não muito convincente. Não muito contundente. E se esse fotógrafo tem um determinado nome, o cara vai ter 500, 600 curtidas. A verdade, às vezes, a foto é ruim, até. Não é boa, mesmo sendo não profissional. Mas não é, não tem isso. Mas as pessoas criam os mitos, as ideologias. E, muitas vezes, uma puta de uma foto, por exemplo, no Face, tem duas, três curtidas e passa desapercebido. E, às vezes, é uma grande foto, uma grande obra. Então, é muito doido tudo isso. A gente vive um período, uma, de um obscurantismo. Nós vivemos um período de trevas, no sentido. Que é tudo muito imediato. Muito imediato. As pessoas estão preocupadas só com esse imediatismo. Fotografam, fotografam, todo mundo. Isso aqui é uma câmera poderosa. Você faz o que você quiser com o celular. Pode fazer altas coisas, altos trabalhos com isso aqui. Certo? Pode bater, pode bater. Bom, mostra quem está ligando para ele. Não, essa aqui tem que mostrar. Essa eu vou ter que bater. Não, claro. Alô! Em alguns casos, estou falando genericamente, não é só para fotógrafo. Mas, genericamente, em alguns casos, a pessoa salva lá numa pasta no HD. Esquece. Já era. E aí é uma coisa muito complicada. Porque o álbum de família, eu falava há pouco com você, né? O álbum de família, praticamente, acabou. Era o grande inventário, o grande relicário da memória, da existência, do clã, da tribo, da família. Isso é uma questão muito complicada. Porque, evidentemente, não vai sobrar muito. E as pessoas também não estão tão preocupadas com isso. Não é que o cara fotografa, que é fotógrafo. Não é. Todo mundo fotografa. Até o meu cachorro hoje fotografa. Bem ou mal, mas fotografa. Já deram câmera para orangotango, gorila, uma com câmeras, outras fazendo pintura e até, às vezes, com resultados interessantes. Mas não é porque o cara fotografa, é porque o cara é fotógrafo. E não é, aí é pior, não é porque o cara é fotógrafo, porque o cara é artista. A arte é um outro universo. É uma questão muito complicada. Porque a fotografia em si, com toda essa avalanche, com tudo o que aconteceu, com todo o desenvolvimento, houve uma tendência, todo mundo acha que, porra, obra impressa em fine arts. Porra, é uma besteira sem tamanhos. Não é o fine arts que vai definir a qualidade da obra. Não é. A foto é boa, tem incontunência. Ou não. A paixão tem que estar dentro, de um jeito ou do outro. Mas, além da paixão, tem que ter muita dedicação. Muita dedicação. Querer muito. É se entregar de corpo e alma a um ofício. Como qualquer ofício. Cirurgião só vai ser um bom cirurgião depois de horas e horas de vivência, de experiência, de aprendizado para poder executar com eficiência o seu ofício. Assim é com a fotografia. Assim é com qualquer profissão. Ela exige paixão, mas ela exige muita entrega, muito estudo, para que você possa, evidentemente, cada vez mais, atingir a tal da perfeição. Não é uma meta. Mesmo que a gente saiba que nunca vai atingir a chamada perfeição, mas a gente tenta atingir sempre a um patamar, uma qualidade e uma qualidade superior. Orlando, e assim, hoje você fotografa praticamente 100% com digital. Mas você tem um arquivo, um acervo enorme de matrizes, de negativos que você quer trabalhar. E tal, como é que você vai ficar paz com essas matrizes aí? Você está imprimindo, está digitalizando? O que você está fazendo? Algumas coisas. Algumas coisas. Eu lembro. O meu arquivo analógico são 160 mil matrizes originais. Em todos os formatos. Do 35 ao 4x5, etc. Preto e branco, gromo, tudo. Do digital eu tenho pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. É o que eu te falei. Fui fazer o trabalho do terreiro do pai Mané, que foram oito cartões. O laboratório, preto e branco, se mantém. Eu vou reativar. Porque eu estou com o estoque ainda de papel muito grande. Eu gosto muito de entrar no laboratório. Eu gosto do cheiro da química. Brinco também sempre dizendo que eu continuo viciado em drogas. Eu gosto do cheiro de hidroquinona. Todas essas coisas. E para o sulfito. Todos esses químicos que de alguma forma eram químicos complicados, perigosos. É um bom laboratório. Na verdade ele nunca desativou. Ele só está sem uso. É, está sem uso. Você vai voltar a usar. Eventualmente quando eu dava a palestra, tipo para criança, a única coisa que eu pedia, eu não cobrava nada. A única coisa que eu pedia é que eu trouxesse um kit, que já não tem mais para vender em diretiva, um kit pronto revelador e fixador e 10, 15 folhas de papel. E era aí sim. Você veja como é que são as coisas. Mesmo no universo digital. No universo dos iPhones da vida. A gente usa e criança usa. Meu neto usa magistralmente isso aqui, entende? Tem 5 anos, sabe usar isso aqui melhor do que eu ainda. Mas mesmo nesse período, quando essas crianças entravam, e o Miguel sabe disso, entravam no laboratório, a hora que você põe a imagem no ampliador, que dá uma folha de papel, para ela segurar. Olha, aqui é a superfície emulsionada. Ela é mais brilhante, ela é mais lisa. E a pessoa sente. Depois quando você põe na banheira e começa a ver a imagem, as crianças começam a gritar e aplaudir. É, a hora mais mágica. Ah, mas é a magia. A fotografia, aliás, boa fotografia tem que ter magia. Uma fotografia sem magia, ela deixa de ter valor, deixa de ter valia. A fotografia tem que ter magia, ela tem que ter poesia, ela tem que ter musicalidade. Hoje nós vivemos uma época, e vocês são em Londrina, e Londrina então tem uma facção perigosa lá em Londrina, da chamada fotoconceito. Cara, fotoconceito, o que é que eu faço? 10 agora com esse preto velho, eu faço. Faço 10 conceitos aqui agora, ao vivo. O problema é fazer uma boa foto disso aqui. Isso sim é barra pesada. Fazer conceito qualquer um faz. O conceito não é a fotografia. A fotografia tem todo um outro lado metafísico, muito além da física, muito além da química. É um ato metafísico, a fotografia é um ato metafísico. É isso que tem que entender. Ou é uma boa imagem ou não é. Essa que é a real. É fazer esse discurso académico, que é muito bom e que gera as possibilidades académicas, de que é a FA fazendo um discurso. É um discurso fake. Infelizmente é. Usar fotografia como suporte não é fotografia exatamente. Não que não seja arte. A Rosa Rosa Reinault é uma grande artista, inegavelmente. Mas não é fotografia. Então imagine as aberrações com as quais a gente convive. Uma porque a maioria dos júris e dos críticos e dos curadores vêm do universo das artes plásticas e não vêm do universo da fotografia. São entendimentos absolutamente, não é, distintos. Arte é arte. Não existe fronteira, não existe limite. Sabe? É que nem poesia. A poesia sempre fica um pouco à margem dos grandes best-sellers da literatura. Sabe? Sempre é um reduto mais isolado. E assim é a fotografia também. E exatamente para ela poder gerir tudo isso, se criaram todos esses conceitos. Entendo? Que é? A fotografia, na verdade, entrou um pouco pela porta dos fundos. No caso da arte, entrando pelo universo das artes plásticas. E no entendimento das artes plásticas. E aí, o Lorca é um que entende muito bem isso aí. Claro que o Lorca, com 96 anos, é um nome acima de qualquer questão, de qualquer outro pensamento. Porque é um cara que tem um trabalho absolutamente expressivo e já notório em nível público. Então, são coisas diferentes. Mas há que ter muito cuidado com tudo isso. Porque senão vira uma grande Babilônia. Entendo? Sabe? Mesmo. E no meu caso, vou até falar. A fotografia veio para mim. Depois, durante um período, tive um conjunto de música. Que aliás, tocou várias vezes em Londrina. A fotografia é, integralmente, o meu modo de vida. Acima de tudo, é o meu modo de vida. Eu respiro e piro fotografia 24 horas. Sabe? Esse é o meu desafio. É sempre olhar e ver algo banal e tentar converter esse banal em algo absolutamente genial. Esse é o desafio da fotografia. É você converter isso, que é apenas um objeto, e você transformar isso numa outra realidade. Isso sou eu que vou determinar o que a emoção me comanda em nível de intractual. E esse é o desafio. É exatamente esse. Claro que eu falo sempre também. E aí não é desapontar ou deixar de incentivar as pessoas. Mas, para mergulhar no mundo da fotografia, tem que ter muita paixão. A fotografia, da mesma forma que te faz viver e compreender a própria vida, ela também te mata lentamente. Porque exige muita entrega, muitos sacrifícios. Tudo pode ser muito mais fácil com qualquer outra profissão nessas ditas de sobrevivência existencial. É muito mais fácil ser juiz, por exemplo. Muito mais cômodo, muito mais confortável, entendo? Dentro do status social. Mas vocação a gente não escolhe. A gente é escolhido, acima de tudo. Eu me sinto um privilegiado por ter sido escolhido pela fotografia. Ela me permitiu conhecer lugares incríveis, pessoas maravilhosas. Os retratos que eu faço, continuo fazendo, cotidianamente. Acabei de fazer. Agora, o Manuel Guimarães, o filho dele, vieram aqui antes de ontem. Então, é sempre uma questão muito gratificante, que é um ato de entrega. E a entrega, a gente abre o coração e abre a alma. Londrina hoje é um polo super representativo. Uma não é só você, Pitágoras, os meninos do Maquinotes, que tem gente muito legal. E Londrina, especificamente, o interior do Paraná, que revelou sempre os grandes artistas. Londrina, Saia, Rigo, Barnabé, Itamar, Assumpção, Domingos, Pellegrini. E uma série, os pés vermelhos... Impressione. É que imprime a marca e... Eu sempre falava isso. No meu livro do Paraná, eu faço exatamente uma provocação. Ser caipira é ser moderno. No sentido que no interior é que está a grande verdade, a grande identidade. Vocês em Londrina, a gente teve já a nossa saída. Nós fomos lá fotografar o hotel abandonado, entre outras coisas. Todos aqueles arredores daqueles distritos em volta de Londrina, com as casas de madeira, a maioria ainda de peroba. É uma coisa invulgar as cores. Não há medo das cores. Os terreiros de café. São coisas únicas. Londrina, Maringá, Rio Grande do Sul, qualquer outro estado, qualquer outro polo, tem pessoas produzindo com muita qualidade. Então, os grandes centros já não são a grande história. Acho que a grande história é essa pulverização que existe. E hoje, a fotografia... O Salgado falava uma coisa interessante há uns anos atrás. Falou para mim uma história, a gente estava juntos, não lembro se aqui, se é Paris, não lembro mais. Desculpa, me falou, Orlando, a fotografia é o grande esperanto. E é. Eu espero que fora ser o grande esperanto, a fotografia seja a grande esperança de uma sociedade mais digra, mais justa e menos cruel e menos cínica e menos conturbada mentalmente. O ser humano existe, entendo, como um animal. É talvez dos piores animais do ser humano. Nós temos todos os exemplos aí. Um trampo da vida. No Brasil nem se fala. O desatino político que nós convivemos e nós vivemos é algo... Não é nem surreal, é algo dantesco, sabe? Vão ver as eleições agora, eu espero que haja uma super renovação, entendo. Ou então vai ter maciçamento as pessoas não votando porque ninguém representa o país. E eu acho que cabe a fotografia também isso. A máquina fotográfica é uma arma poderosa. De denúncia, de mudança e de transformação. Nós temos que ser agentes transformadores, entendo. Acima de tudo, temos que engrandecer o espírito humano. E a fotografia tem, sim, essa missão. Quer fotografando o belo, quer fotografando o cru e o dantesco. Faz parte dessa grande história. Se existe a sombra, é porque existe o som. E o bem e o mal sempre vão existir e conviver. Infelizmente, eu prefiria que só existisse o bem. Seríamos uma sociedade plena, magistral e maravilhosa. Fala ok, né pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até a vista, até breve. Espero ir para Londrina, vou ficar na casa do Pitágoras e nós vamos sair do campo afora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho